Música Tudo bom queridos? Gente, estão me vendo a última vez com esse cabelo Marsala Porque hoje eu vou mudar a cor do cabelo E vocês de agora em diante vão ver Uma nova Andressa com uma nova cor de cabelo E eu tava Querendo vir aqui antes falar com vocês Mostrar o meu anjo só Meu cabelo tá uó gente Vou soltar aqui, repara não Muitas de vocês vão brigar comigo Porque amo essa cor de cabelo Eu também gosto muito, acho uma cor maravilhosa Que combinou super comigo Mas agora verão chegando Eu achei que fosse ficar melhor pra mim Pra eu cuidar, sabe? Pra eu tratar, quer desbotar menos Então eu estou mudando de cor de cabelo hoje E esse é meu guante, gente E eu tô muito ansiosa pra ver o depois Muito, mudança sempre assusta, né? Mas no final a gente acaba gostando Então vamos lá que hoje eu vou mudar Gente, a Lúcia já chegou E junto com a Lúcia vieram meus cabelinhos E eu vou mostrar pra vocês Gente, quem me mandou o cabelo Foi o Espaço Hair Eu vou deixar o Instagram Todos os dados aqui embaixo pra vocês Olha quanto cabelo lindo Vocês não tem ideia do brilho Da textura É muito gostoso É um cabelo maravilhoso Que eu quero colocar dentro da minha cabeça E eu vou mostrar um pouquinho mais de cabelo pra vocês E eu vou deixar todas as redes sociais Do Espaço Hair aqui embaixo pra vocês Que o cabelo é excelente Eu tô usando há muito tempo já Por indicação da Lúcia E tô amando Vou mostrar um pouquinho mais de cabelo branco Gente, que cabelo maravilhoso Olha quantos Ai, vem pra cá pra gente escolher Olha o tamanho Você tem que ver o tamanho Ó, 70 centímetros 70, 70 Olha, 90 centímetros A gente vai ver aqui Que vai ficar melhor Que maravilhoso, gente Amei Obrigada, Espaço Hair Eles inauguraram na Penha, gente Tem só cabelo De primeira Maravilhoso Desse aqui pra vocês conhecerem Gente, pra quem não conhece Quem só mete a mão no meu cabelo É Lúcia Olha aqui, gente Ela que me atura A fazer minhas loucuras E hoje Lúcia vai aqui, ó Fazer meu cabelo Já falei, né O que eu ia fazer Vou deixar o Instagram dela aqui Vocês tem que me acompanhar No Instagram dela, gente Porque tem todas as cores Do meu cabelo lá Ela acabou de falar Que eu sou uma mulher De fase do Camaleoa Porque cada hora Eu tô com uma cor de cabelo E tá lá no Instagram dela Então, gente A gente vai pintar o cabelo agora Eu tô tensa Com a minha transformação Lúcia tá me enforcando Aqui em pleno vídeo Maravilhoso Sente a situação Pintado Versus não pintado Gente, olha o resultado Do meu cabelo novo Tô muito apaixonada Pintei de castanho escuro Mas ele tá aparecendo preto no vídeo Mas ele é castanho escuro E eu tô apaixonada, gente Tô muito apaixonada Tô muito cansada também Porque a gente ficou, ó Muito tempo pra fazer essa cor Eu tô me amando Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês Eu tô muito cansada Então não reparem minha cara Sabe, não reparem minha cara Porque eu já tô o ó do borogodó Tô muito cansada Eu espero que vocês tenham gostado da cor Gente, eu amei Tô apaixonada Chanel se alimentando ali Porque eu cheguei em casa agora E é isso, gente Gente, eu tô apaixonada Eu tô a minha moda Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Dá tchau, filha Tô comendo, minha filha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau